Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do que nós temos na loja hoje. Deixa eu dar uma volta aqui na loja. Nós temos hoje aqui na loja ar-condicionado daqueles ar de janela, o famoso ar de janela. 7.500 BTUs, marca Eletrolux, os dois são do mesmo modelo. Cada ar desse hoje sai por apenas R$ 350,00, só que na loja móveis ato Campo Novo. Com garantia de 90 dias. Deixa eu ver aqui também, nós temos fogão, fogão 4 bocas. Marca Atlas, fogão apenas R$ 220,00, só que na loja móveis usados Campo Novo e Campo Parecis no Mato Grosso. Na rua Goiânia, número 136. Deixa eu ver aqui. Nós temos a TV. Nós temos TV de 39 polegadas. Uma TV de LED de 39 polegadas, apenas R$ 800,00. R$ 800,00, tá pessoal? Temos também rack. É um rackzinho de passar roupa, com a talbinha de passar roupa em cima ali, ó. Deixa eu ver também. Brinquedo de criança. Uma motoquinha. Churrasqueira elétrica da marca Arque. Cinco espetos. Essa churrasqueira é a gás. Na eletricidade, ela usa a eletricidade para girar os espetos. Mas o acendedor dela ali, o que faz ela esquentar é a gás, tá pessoal? Temos também aqui, batedeira, da marca Mundial, Mundial. Batedeira apenas R$ 70,00. Vamos ver aqui também. Cadeirinha para carro. Para criança, né? Para colocar a criança no carro. Apenas R$ 160,00 a cadeirinha. Longarina. R$ 100,00 a longarina. Grill. É o grill para usar em cima do fogão. Igual ele está aí, tá? Ele tem uma parte de baixo aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ele tem uma parte de baixo ali, pessoal. Na hora que você liga o fogo do fogão, aquela chapinha lá, ela fica girando, entendeu? Você coloca ela em cima da boca do fogão, ela vai ficar girando, espalhando o calor por dentro do grill, por dentro dessa panela aí. Aí você coloca a grelha, coloca o bife, a carne, sei lá, os legumes. O que você quiser colocar ali. E esse aqui é para abafar. É bem prático de usar. Esse apenas R$ 100,00, tá, pessoal? Dá para fazer R$ 100,00 esse daí. Forno elétrico. Da marca Fischer. Modelo grill. Forno elétrico apenas R$ 240,00, tá? Deixa eu ver aqui o que eu mostro para vocês. Temos várias coisas aí. É um bebedouro, né? Bebedouro? Bebedouro da marca Max Filter. Esse bebedouro já vai direto na encanação. Não usa galão de água. Vai direto na encanação. Ele tem um filtro dentro. Tem um sistema reverso de limpeza de filtro. Nessa parte aqui. Ele tem um sistema aqui de limpeza de filtro, tá? Temos aqui outro ar-condicionado. Panela elétrica para cozinhar arroz da marca Britânia. 10 xícaras. A panela sai por apenas R$ 80,00. Berço. Berço de madeira. Ele está pintado de branco, mas ele é de madeira, tá, pessoal? Foi essa parte aqui. Ele tem umas partes que é madeira e umas partes que é aquela... que é MDF, né? Berço apenas R$ 370,00, tá? Essa gradinha aqui, ela é regulável. Ela abaixa, ela sai para virar aqueles berços cama. É bem prático de usar ele. Temos banheira para criança, né? Temos banheira, duas banheiras. Banheira com suporte. Quadro. Tela, né? Pintura. Temos aqui uma tela. Desenho de uma cachoeira. Essa cachoeira, pessoal, é uma cachoeira que tem aqui em Campo Novo do Parecista. Aí, quem pintou esse quadro, pintou a cachoeira que tem aqui. Balcão com pia. Balcão semi-novo. Balcão de madeira com a pia... a pia de fibra, né? Acho que é fibra essa pia aí. o material dela. Vamos ver aqui também... Micro-ondas. Mostrei a tela e esqueci de mostrar o micro-ondas. Micro-ondas sai por apenas R$ 250,00. Micro-ondas da marca Eletrolux. Bom, pessoal, e tem várias outras coisas, né? TVs. Tem a TV que está ligada ali. Tem outra TV aqui em cima do ar-condicionado. A batedeira. Cadeira. Colchão inflável de solteiro. Opa, fugiu o foco. Mas é isso aí, pessoal. É um pouco do que eu queria mostrar para vocês hoje, hein? E não se esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.